Vereador de Itatui tem mandato cassado na Câmara de Vereadores. Mais detalhes ao vivo com a repórter Rani Oliveira. Rani, a gente acompanhou esse caso. Inclusive, você fez a reportagem na época, né? Você lembra? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, a TV Sorocaba acompanhou esse caso assim que foi descoberta aí essa denúncia de que, na verdade, o vereador foi acusado por uma mulher de 33 anos de fazer comentários racistas em um aplicativo de mensagens. Essa mulher, ela tem 33 anos e é uma mulher negra. Segundo ela, ele teria feito comentários racistas em relação a ela. Então, ela abriu um boletim de ocorrência e aí começaram as investigações. E a decisão da cassação do vereador foi decidida hoje em uma votação na Câmara de Vereadores de Itatui. A gente tem as imagens aí da sessão e olha só, a gente tem umas imagens aí e essa sessão, ela terminou hoje, mas ela começou ontem por volta das oito e meia da noite e terminou hoje por volta das nove horas da manhã. Foram doze horas aí de votação sem nenhum intervalo. Porque, segundo a Câmara de Vereadores, o advogado de defesa pediu que o processo de quase 450 páginas fosse lido na íntegra. Então, por isso que demorou tanto e sem nenhum intervalo. E nós temos a informação também que essa decisão foi tomada por unanimidade. Ou seja, os 16 vereadores que participaram da votação, todos eles foram a favor da cassação do vereador. Segundo a comissão da investigação, a postura que o vereador teve ao fazer esses comentários foi totalmente racista e ainda uma quebra de decoro gravíssima, totalmente incompatível com o cargo dele. Nós tentamos conversar com ele, com o vereador Cláudio Oklahoma, e ele não respondeu a gente ainda. A gente está tentando contato para saber o que ele tem a dizer, mas a gente não teve retorno. Mas, segundo a Câmara de Vereadores, ele pode recorrer, Barazal. Beleza, pode recorrer sim. O fato é que acabou realmente muito tarde, quase 13 horas de sessão, e o pessoal, não sei nem se está dormindo agora, certamente o vereador está ainda processando esse resultado desfavorável a ele. Na verdade, foi por unanimidade e, de qualquer forma, a gente está com o microfone aberto aqui. Se o vereador quiser enviar uma nota, a gente lê amanhã, não tem problema. Mas como acabou muito tarde, teve gente que saiu de lá umas 11 horas da manhã, porque até acabar, entregar as coisas, fazer tudo, saiu 11 horas da manhã. Agora o pessoal deve estar meio que descansando mesmo, né, Rani? Com certeza, foi uma votação muito extensa, a leitura na íntegra desse processo. Tem vários prints que foram divulgados aí para ajudar na investigação, prints que a própria vítima teria colocado e protocolado no boletim de ocorrência. E na época do caso, foi no início desse ano, em março deste ano, nós conversamos com o Claudio de Oklahoma para saber o que ele tinha a dizer sobre esses comentários. Ele informou para a gente, Barazal, que essas frases, esses comentários, foram interpretados fora do contexto e que ele, em nenhum momento, quis ser ofensivo a essa mulher, não quis ser racista ou ofendê-la de alguma forma. Mas aí as investigações continuaram, foram aí vários meses de investigação e chegamos a essa decisão. Mas, como você mesmo disse, a gente vai continuar tentando falar com ele para saber o que ele tem a dizer sobre isso. Isso. E não é possível aceitar nenhuma manifestação racista, não é? Seja ela de qualquer discriminação. De qualquer forma, não se pode aceitar, não é? E a gente tem esse hábito, às vezes, de escrever coisa no WhatsApp, movido pela emoção, aquele momento, tal, sei lá. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado mesmo. As pessoas não podem ser ofendidas pelo celular. Não podem ser ofendidas de nenhum jeito, quanto mais pelo celular. É preciso ter um pouco mais de tranquilidade, mais de respeito. E você conversou também com a senhora, não é? Então, você poderia até... A sua impressão que você teve quando conversou com ela, que ela não quis se identificar, claro. Ela não quis identificar, Barazal. Ela conversou com a gente, ela gravou com a gente, também conversou sobre outras coisas também nos bastidores. Ela mostrou os prints, mostrou também algumas gravações que ela teria feito, porque, segundo ela, ele teria encontrado essa moça num local de trabalho dela, foi até lá para resolver outras questões e teria já começado a ofendê-la. E depois que vieram esses comentários aí nesse aplicativo de mensagens, porque ela era funcionária pública também na época. Então, ela conhecia o vereador, ele conhecia ela, o marido. Então, por isso que ela acredita que foi algo intencional. Mas aí ela fez o boletim de ocorrência, fez todo o processo necessário. E aí veio a investigação. Então, essa decisão aí, ela se sentiu bastante ofendida, não só a ela, mas também ao filho dela, que, segundo ela, ele teria feito comentários também desagradáveis em relação ao filho, que é recém-nascido. Então, foi essa a impressão que nós tivemos, mas aí a investigação foi feita e tivemos esse resultado. Isso aí. E o vereador agora vai poder recorrer da decisão na justiça, enfim, onde é necessário que esse recurso possa dar entrada. Obrigado, viu, Rani, pelas suas informações.